Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do Gleiciano, dizer que é uma grande honra que está participando desse dia, que é isso que a gente espera que aconteça no Brasil, ter muitas empresas preocupadas com o meio ambiente, preocupada com o problema agrícola, e a gente espera poder estar junto sempre dessas iniciativas para poder estar apoiando, trazendo o nosso conhecimento, estar trocando conhecimento e estar atendendo a necessidade do agricultor. Então, como já foi dito, meu nome é Rose, eu sou pesquisadora da área de controle biológico da Embrapa, e eu vou falar um pouco para vocês sobre o controle biológico de pragas em geral. Bom, talvez isso aqui não é nenhuma novidade para vocês que estão aqui, o Brasil é um país essencialmente agrícola, é a única coisa hoje que dá orgulho para a gente, quando a gente sai daqui, é falar da agricultura brasileira, porque infelizmente a gente está com a nossa reputação horrorosa por aí, em todos os lugares, e até para a gente mesmo, mas a agricultura ainda é uma coisa da qual a gente se orgulha, da qual a gente tem prazer de falar. E existem certas particularidades aqui no nosso país que a gente tem que levar em consideração, que são o nosso clima quente, a temperatura constantemente quente na maioria das regiões, a abundância das espécies de insetos que a gente tem, a maioria delas polífagas, e nós temos também cultivos sucessivos. Então, na maioria dos estados brasileiros, principalmente nessa região central do Brasil, que concentra 45% da agricultura nacional, a gente tem culturas sendo cultivadas o ano inteiro, sucessivamente com pragas polífagas, com alta temperatura, e onde essas pragas estão passando do milho para o algodão, para a soja e assim por diante. Então, a gente, diferentemente dos Estados Unidos e da Austrália, a gente não tem aquele inverno que vem para acabar e para quebrar o ciclo das pragas. Então, a gente tem um problema muito grave, muito sério. Bom, então, aqui só uma ideia geral de como é que é a nossa paisagem agrícola. Para vocês, isso aqui é muito comum. Quando a gente leva esses slides para mostrar em outros lugares, as pessoas ficam muito surpresas, porque isso é uma coisa muito particular da nossa realidade aqui do Brasil. Atualmente, a forma como as pragas são controladas tem influência sobre o meio ambiente, sobre a saúde humana, eu acho que todo mundo, se pensar um pouco sobre o assunto, vai ver que sim. Então, a gente tem problema de contaminação no rio, porque os agrotóxicos que são usados, os resíduos vão para lá. Então, a gente tem problemas também de produtos que atacam abelhas, e abelhas são insetos extremamente importantes para a nossa agricultura. São polinizadores, fazem mel, fazem várias coisas. Temos problemas de intoxicação das pessoas que aplicam agrotóxicos e das pessoas que, nós, por exemplo, que somos os consumidores dos produtos onde os agrotóxicos são usados. Enfim, uma série de problemas que a gente tem. Então, hoje, existe uma grande demanda de uma agricultura mais saudável, principalmente porque a sociedade está se conscientizando de todos esses problemas que o controle de pragas tem causado. também do setor da saúde, do setor ambiental, das comunidades tradicionais, da agroecologia, e também dos produtos de exportação. Porque hoje a gente tem barreiras para exportar produtos que, se estiverem contaminados, vários países não aceitam. E aí, só para dar uma ideia para vocês, o controle biológico está surgindo como uma importante ferramenta dentro do manejo de pragas. E existe hoje uma tendência muito importante para o aumento do uso desses produtos. Só mais uma informação para... Nós somos o líder mundial de utilização de agrotóxicos. É uma pena. E isso não é justificado pela área que a gente planta. Apesar da gente ter uma grande área agrícola, o número, a quantidade de produtos que a gente usa, de agrotóxicos, não justifica, é grande demais, e a gente está vendo que a gente está tendo uma aplicação e um uso totalmente indiscriminado. Então, hoje, por causa disso, a gente está tendo um estímulo e a retomada do manejo integrado de pragas. O mercado está estimado hoje em 70 milhões de dólares, correspondendo mais ou menos a 2% do mercado dos produtos de químicos. Mas com toda essa movimentação, a expansão do agronegócio, os produtos de exportação, a agricultura e pecuária orgânica, o manejo da resistência aos defensivos agrícolas, tem feito com que o volume de negócios cresça. Eu coloquei aqui 15%, mas a gente teve uma informação na semana passada que a estimativa de crescimento de mercados biológicos é de 17% ao ano. Não existe outro setor dentro da agropecuária que vá crescer tanto quanto o lado dos defensivos biológicos. Então, 17% ao ano é grande demais. E, provavelmente, esses 2% que a gente está falando aqui, nos próximos 5 anos, vão virar 10% do mercado de produtos químicos. Então, é uma ferramenta bastante importante que a gente vai estar usando. Bom, em paralelo a isso, existem algumas leis que estão sendo criadas para estimular a agroecologia e a produção orgânica. Esse mercado, opa, ele deve duplicar ou triplicar mundialmente nos próximos 10 anos. E a gente está tendo uma demanda para aperfeiçoar todos os processos relativos ao controle biológico e as oportunidades para pesquisa e parceria para inovação nesse campo. Então, isso é uma coisa que a gente está bastante preocupado. E só para voltar um pouquinho. Dentro do controle biológico, muita gente pergunta, o que é controle biológico? Um extrato de planta é controle biológico? Um metabólito produzido por um micro-organismo que é extraído de uma produção é controle biológico? Então, dentro do controle biológico, isso não é controle biológico. Isso é um outro enquadramento legal. Controle biológico, na definição dele, ele é o uso de micro-organismos vivos para suprimir uma população de uma praga específica, tornando-a menos abundante, menos danosa e deixando aquela praga em equilíbrio. Então, o controle biológico não vem numa expressão de você tirar tudo o que tem. Você controlar a praga de forma a exterminar a praga. É mais numa questão de equilibrar aquela praga. Bom, quais são as principais vantagens dos agentes de controle biológico? Primeira coisa é a especificidade. Então, se eu tenho uma cepa de bactéria, de bacilos turingiensis, para matar lagarta, eu vou matar aquela lagarta. Eu não vou matar besouro, eu não vou matar mosquito, eu vou matar lagarta. Normalmente, eles não são tóxicos aos animais, ele é muito seguro à saúde. Ele não causa poluição, ele é seguro ao ambiente. Normalmente, essas bactérias vêm do ambiente, são crescidas e multiplicadas em laboratório e voltam para o ambiente de novo. Via de regra, a seleção de resistência é muito pouco provável. E, por causa disso, os órgãos regulatórios retiraram da indicação da cultura e da caveira. Então, não tem mais a caveira que tinha antigamente no rótulo dos produtos biológicos. Isso é uma coisa que a gente conseguiu nos últimos anos. O próximo passo é a gente tentar conseguir que o registro de produtos biológicos seja separado totalmente do registro de agrotóxicos. Bom, em compensação, a gente tem algumas desvantagens. Ele não tem um largo espectro de ação, então não adianta a gente querer aplicar um produto que vai matar tudo. Não existe isso. A gente tem que ter cuidados especiais no armazenamento. Então, o próprio Leiciano está fazendo uma câmara fria na propriedade dele para poder guardar alguns produtos que ele vai comercializar. A aplicação deve ser realizada sobre condições específicas. Então, clima, estágio, densidade da praga. A gente tem que observar isso muito bem. Porque não adianta, por exemplo, você aplicar um vírus quando a lagarta está grande. Você tem que saber o momento certo de você aplicar aquele produto. A eficiência de controle normalmente é menor do que é observada para os químicos. Por que isso? Você aplica um produto químico que age por contato e você vai ver que o inseto tomba. Quando você aplica uma bactéria que tem que intoxicar o inseto, o tempo que ela vai morrer é mais longo. Então, você aplica agora e você vai ver o inseto morto no dia seguinte. E, em alguns casos, eles são um pouco mais caros do que os produtos químicos, pela forma como eles são produzidos. E, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem uma condição ainda de uma produção em grande escala. Em termos de empresas que produzem produtos de controle biológico, a gente tem vários desafios porque elas são poucas. A gente não tem profissionais capacitados e gabaritados para produzir os agentes de controle biológico. Nós precisamos também implementar o controle biológico dentro do manejo integrado de pragas. Tem muita gente que pergunta assim, poxa vida, se eu aplicar um biológico, eu posso aplicar um químico? Pode, dependendo do produto químico, você pode aplicar sim. É tudo uma questão de você fazer um planejamento de como você vai tratar aquela praga. Nós temos também carência de profissionais para o desenvolvimento e uso do controle biológico e para a implantação da cultura de utilização dessa tecnologia. E um dos grandes problemas que a gente tem é a regulamentação da pesquisa, desenvolvimento e registro à base de produtos agentes de controle biológico. O que acontece? Normalmente, as pessoas que fazem a avaliação desses produtos, são profissionais que vêm da indústria química. São profissionais que não tiveram formação em controle biológico. Então, eles têm muita dificuldade e muitas vezes são exigidos testes que não são aplicados ao controle biológico. Bom, esse aqui é um slide que o doutor Rogério Dias, do Ministério da Agricultura, me forneceu. Foi feito um levantamento no ano passado de quantas plantas de empresas de controle biológico existem no Brasil. Como vocês podem ver aqui, no Mato Grosso do Sul não tem nenhuma. A maioria delas está na região sudeste, 72%. A gente tem algumas poucas aqui no Nordeste, algumas poucas na região Sul, nenhuma na região Norte. E o Ministério está de olho nisso aqui. porque existe um projeto para que seja fomentado e incentivado a instalação de empresas de controle biológico em outras áreas do Brasil. Então, isso vai favorecer muito a implantação de empresas aqui na região que os senhores vivem. Como eu falei ainda agora, várias legislações estão sendo colocadas para facilitar o registro dos produtos. A gente tem trabalhado nisso, o Ministério tem trabalhado nisso. E foi criado, a partir de 2010, 2011, uma portaria para registrar os produtos biológicos de uma forma mais rápida. Por essa portaria, você pode registrar os produtos, mas uma das limitações é que você tem que apresentar a fórmula do produto. Então, muitas empresas não estão querendo fazer isso porque não querem abrir a fórmula dos seus produtos. Mas, de qualquer forma, desde que isso foi feito, o número de registros de produtos no Brasil aumentou bastante. E o tempo para ser registrado também diminuiu de três anos para um ano. Então, aqui em 2016, a gente já tem mais de 100 produtos registrados, todos, à base de agentes de controle biológico. Bom, e aí entrando um pouco mais na parte técnica, como é que o controle biológico pode nos ajudar? Então, primeiramente, controlando insetos praga. Então, para controlar insetos praga, a gente tem várias ferramentas. A gente pode controlar, tanto usando micro-organismos, quanto usando macro-organismos. Então, falando um pouco de micro-organismos, a gente tem várias opções, várias ferramentas. Então, a gente tem aqui o baculovírus, a gente tem os produtos à base de bactérias, e a gente tem aqui os produtos à base de fungos. Então, começando aqui com o vírus, a gente tem mais ou menos 700 vírus que atacam insetos e ácaros. Qual é a grande vantagem de você usar um vírus? O vírus é altamente específico. Tão específico que um vírus que mata uma determinada ordem de inseto não mata outra ordem de inseto. Então, existe toda aquela limitação que eu acabei de falar, que às vezes o agricultor quer usar uma coisa mais geral, mas em termos de especificidade, eles são ótimos. Bom, poucos são ainda usados pra controle biológico. Agora, com o problema da helicoverpa armígera, com a espodóptera frugipeda, com a crisodex includens, muitos produtos à base de vírus estão sendo registrados, e brevemente a gente vai ter aí no mercado um número bastante grande desses produtos. Como é que eles agem? No momento que a lagarta, que tá aqui em amarelinho, ingere o vírus, esse vírus, ele é solubilizado, ele age aqui no intestino do inseto, ela se pendura na parte de baixo da folha, e o vírus se multiplica aqui dentro. Então, quando a gente pega essa lagarta morta e abre pra ver, ela é praticamente um saco cheio de vírus dentro. E há muitos anos atrás, quando o doutor Flávio Moscardi, que era da Embrapa, começou a fazer esse trabalho, ele implantou um trabalho na cultura da soja no Paraná, onde se pegavam essas lagartas, batia no liquidificador, e depois aplicava de novo na cultura. Então, uma forma bastante tranquila de produção. E até hoje, os produtos à base de baculovírus, eles são produzidos da mesma forma. Você infecta a lagarta, a lagarta se multiplica, o vírus se multiplica dentro da lagarta, e depois você extrai o vírus de dentro da lagarta e aplica na cultura. Bom, aqui tá uma foto de microscopia eletrônica dele, e aqui de novo a lagarta pendurada. Bom, na semana retrasada, foi lançado um baculovírus espodóptero pra controle da lagarta do cartucho do milho, pela Embrapa Milho Sorgo, em parceria com uma empresa de Uberaba. É um dos primeiros produtos que tá registrado pra esse fim. Existe também o baculovírus erinus no controle do mandaruvá da mandioca. O baculovírus anticárceo, como já falei, que foi desenvolvido pelo doutor Flávio Moscardi. E houve um grande programa de controle biológico na época, que tratava mais ou menos 2 milhões de hectares por ano. Hoje a gente tem, na base de dados do Ministério da Agricultura, todos esses produtos aqui, que estão registrados por essas empresas. E existe também alguns lugares onde tem produção caseira de baculovírus pra tratar alguns insetos. Bom, o outro micro-organismo são os fungos. Aqui não tá dando pra ver direito, mas a lagarta, quando ela fica atacada pelo fungo, ela fica toda mumificada e como se ela tivesse uma poeirinha. Nós temos várias espécies de fungos que atacam e que podem ser usados em controle biológico. Aqui eu tô citando algumas, bovéria baciana, metarrisium, lecanicilium, pecilomices, surtela, nomúria e vários outros. Então quando a gente olha no microscópio, eles têm esse aspecto aqui. E diferentemente dos vírus e das bactérias, esse micro-organismo, ele começa agindo através da penetração na pele. Então o inseto não precisa ingerir esse micro-organismo. Então ele entra em contato com a cutícula do inseto, ali ele começa a se reproduzir, ele penetra dentro da cutícula do inseto e mumifica o inseto e leva ele à morte. Aqui mais umas fotos desses micro-organismos. Aqui o aspecto, por exemplo, de um gafanhoto infectado pelo fungo. Aqui alguns produtos comerciais que existem à base de metarrisium. E existem alguns outros que funcionam para a cigarrinha das pastagens. E esses produtos também que já estão disponíveis para comercialização. registrados pela Balagro, pela Cupert. Bom, e o outro micro-organismo que é bastante usado, que na verdade é o meu preferido, porque eu trabalho com ele, é o Bacillus turigiense. Então, essa bactéria, ela foi isolada no começo dos anos 1900. Ela é tóxica para insetos da ordem Lepidóptera, Díptera, Díptera, Coleóptera e muitas outras ordens. A gente imagina que existam mais ou menos 50 mil estirpes dessa bactéria conhecida, espalhadas em várias coleções aí pelo mundo. Essa outra bactéria, que se chamava Bacillus esféricos, e agora chama Lisinibacillus esféricos, é muito parecida com Bacillus turigiense, mas quando a gente olha no microscópio, ela forma uma espécie de raquete. E a gente pode ver aqui o esporo e o cristal, que é o que mata o inseto. Diferente do Bacillus turigiense, essa bactéria, ela mata apenas insetos da ordem Díptera, como o Culex e o Anopheles, ou seja, ela só mata a larva de mosquito. Bom, essas bactérias, normalmente, elas agem também por ingestão, como os vírus. Então, a partir do momento que ela é ingerida pela larva do inseto, o cristal que é formado durante a fase de esporulação dessa bactéria é solubilizado, depois ele é ativado dentro do intestino do inseto, se liga a receptores que existem no intestino do inseto, e quando ele se liga, ele causa um desequilíbrio osmótico, um mal-estar, quando a gente trabalha com larva grande, com lagarta grande, a gente vê a lagarta passando mal, vomitando, tendo diarreia, essas coisas todas, e isso faz com que se abram buracos no intestino do inseto, e o inseto acaba morrendo de infecção generalizada e septicemia. Bom, essa bactéria, ela pode ser usada tanto na forma de estirpes nativas, do jeito que está, tirou do solo, cresceu e jogou lá de novo. A gente pode também modificá-la geneticamente, já existem produtos comerciais feitos dessa forma. Podemos também tirar genes do bacilos turingiensis, inserir na planta, e acho que todos os senhores aqui já usam, ou já usaram, o milho herculex, o milho viptera, a soja intacta, todas elas com genes do bacilos turingiensis, e estamos trabalhando também com a aplicação sistêmica dessa bactéria. Esse pan-trabalho que a gente desenvolveu no laboratório, iniciamos isso há cerca de 10 anos atrás, a gente aplica o bacilos na raiz da planta, e por uma via sistêmica, como ele é absorvido pela planta, ele pode fazer com que a planta cresça mais, agindo como um promotor de crescimento, e também controlando o inseto. Isso é uma coisa que ainda está muito no começo, mas a gente está trabalhando para aperfeiçoar essa tecnologia. Bom, depois passando um pouco para macro-organismos, a gente tem, para controlar insetos, os predadores, que são os organismos de vida livre, que matam sua presa. Normalmente ela precisa ter o inseto para poder predar e poder continuar o seu ciclo. E a gente tem vários exemplos disso. Então a gente tem a aranha, a gente tem as aves, que não deixa de ser um predador. É até uma brincadeira que a gente faz, porque se a gente for registrar uma ave como predador, segundo as normas do Ministério da Agricultura, a gente teria que carimbar a ave, botar um selo na galinha, por exemplo, botar um carimbo na galinha para poder soltar ela, porque senão a gente não poderia usá-la como um agente de controle biológico. E a gente tem também os insetos que são importantes, os percevejos, as joaninhas, os crisopídeos, os ácaros predadores. Então é muito importante que o agricultor, que as pessoas que trabalham com controle de praga, saibam conhecer esses insetos. Porque às vezes a gente olha, acha que eles estão comendo a planta e na verdade não, eles estão ali para comer o inseto praga que está comendo a planta. Bom, e por último, os macro-organismos, que são os parasitoides, que eles necessitam de um indivíduo hospedeiro para completar o seu desenvolvimento. E o adulto tem vida livre. Então, ele parasita. Aqui está muito apagado, a gente tem um ovo aqui. Aqui a gente tem um tricograma. Então a vespa vem, bota o ovo dela dentro do ovo da praga, ela se desenvolve ali e depois saem mais parasitoides que vão parasitar outros insetos. Então, eles estão entre os inimigos naturais mais utilizados no mundo, são fáceis de criar em escala e tem uma grande probabilidade de sucesso. A fêmea, ela tem, ela sente o odor, tem o feromônio que é liberado por esses ovos e ela vai direto caçar o ovo para poder fazer a postura ali. E elas ocorrem em quase todos os lugares da Terra, parasitam os ovos e é um excelente agente de controle biológico que, inclusive, pode ser usado com bactérias, com fungos, com vírus e muitas vezes até junto com produtos químicos. Então está aqui, mais ou menos é isso. Ela parasita no primeiro dia, depois o tricograma leva de um a três dias se alimentando internamente do ovo, depois o ovo fica preto, e depois do oitavo ao nono dia, os novos insetos emergem. Não sei se dá para ver, mas aqui estão vários ovos e aqui os adultos do tricograma parasitando essa massa de ovos de espodóptrafos de perda. Aqui é um outro exemplo que é a acotese, foi bastante usada para controle, é ainda bastante usada para controle da diatreia sacralalis, que é a broca da cana de açúcar em vários estados do Brasil. Então ela parasita a larva da diatreia e depois dessa larva emergem vários outros parasitóides. Aqui é o tricolcus basalis, que é um outro parasitóide, que parasita os percevejos da soja. Tem um grupo lá no nosso laboratório, nosso departamento que trabalha com isso. Então tem vários exemplos de sucesso. E a outra forma como o controle biológico pode ajudar, eu acabei falando até agora sobre o controle de insetos, agora a gente está falando de controle de doenças, né? Então doenças causadas por micro-organismos ou nematóides. E o que esses micro-organismos fazem? Bom, a gente tem bactérias e fungos para controle de fitopatógenos, como a ramulária, o fusário, a risoctônia. E os principais gêneros são os bacilos, a burcaldéria, a lisobacter e várias outras. Dentro dessa categoria, a gente tem o bacilo subtilis, que é a bactéria mais importante utilizada para esse fim, que correspondem mais ou menos a 62% dos produtos comercializados. Então aqui nessa foto, que talvez não dê para ver muito bem, a gente tem uma cepa de bacilos e aqui o fungo crescendo. E esse halo de inibição aqui mostra que a bactéria não está deixando o fungo se desenvolver. Então, essa bactéria aqui é uma boa candidata para ser usada no controle biológico desse fungo. Bom, temos também fungos para controle de ramulária, fusário e risoctônia. Então aqui o maior exemplo é o tricoderma, que é bastante usado. Aqui é uma foto dele atacando o fungo. Existem já alguns produtos disponíveis que podem ser comprados no mercado, como o ecotril, o tricodermil, o quality e tal. E para controle de nematóides especificamente, para controle de meloidógenos, rotilencos, pratilencos, a gente tem várias bactérias, a pasteura, a pseudomonas, bacilos, vários fungos. Existem já vários produtos também para esse fim, também registrados, que podem ser comprados. Bom, e esse tema hoje é tão importante dentro da Embrapa, o controle biológico pelo crescimento do mercado, pelo potencial que tem e tudo mais, que há três anos atrás foi criado o portfólio de controle biológico da empresa. Então eu vou falar sobre isso rapidamente. Então nós fomos designados pelo presidente da Embrapa, eu sou coordenadora do portfólio, então tem mais quatro colegas que quem for da área de controle biológico aqui já deve ter conhecido, que é a Glaucia Natigal, o doutor Ivan Cruz, a Clara Beatriz e o Wagner Betiol. E nós fomos incumbidos, então, de organizar os trabalhos de controle biológico dentro da Embrapa. Então todos os projetos que entram dentro do portfólio de controle biológico, um dos crivos que eles passam é pelo portfólio. Por que que isso acontece? Para a gente evitar duplicidade, para a gente tentar fazer com que os grupos trabalhem mais em sintonia e que a gente avance mais. Então o objetivo foi fazer um levantamento dos produtos, das patentes, dos projetos, tanto desenvolvidos quanto desenvolvimento, quais são as competências que a gente tem dentro da Embrapa, quais são os cursos oferecidos, qual é o valor da nossa carteira, tudo isso. E nós estamos focados, o nosso grupo, agora que a gente conseguiu organizar todos os projetos, colocar todos os grupos para conversar, fazer uma carteira mais enxuta, nós estamos focados em desenvolver junto com a iniciativa privada os produtos à base de agentes de controle biológico. Então, para isso, a gente está incentivando as parcerias entre a Embrapa e os produtores, entre as indústrias, tentando fazer contratos que sejam viáveis, fáceis e que agradem a todo mundo. Estamos tentando estimular a implementação do controle biológico no âmbito do manejo integrado de pragas, estimular a utilização de técnicas de manejo cultural e do solo que favoreçam a ação dos agentes de controle biológico introduzidos ou de ocorrência natural, colaborar na formação de profissionais para o desenvolvimento e uso do controle biológico, para a implantação da cultura de utilização dessa tecnologia. E o último ali, que eu acho que não vai conseguir, ninguém vai conseguir ler, é tentar trabalhar junto com as entidades do governo para fazer a regulação mais fácil desses produtos. A gente tem um trabalho grande que a gente está fazendo com a Anvisa, onde a gente está conseguindo passar por várias etapas e registrar os produtos de forma mais fácil. Bom, e dentro da nossa linha de pesquisa, e falando um pouco mais do meu centro de pesquisa, mentira, não é meu, falando mais do centro de pesquisa onde eu trabalho, que é a Embrapa Senargem, a gente tem uma coleção de micro-organismos para controle biológico de pragas. Nós temos bactérias, fungos e vírus. A gente faz sistemática, caracterização genética e funcional de pragas inimigos naturais. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, quando a helicover parmígera entrou no Brasil, existia uma dificuldade enorme de se identificar a helicover parmígera. E aí a gente desenvolveu marcadores moleculares que, por PCR, a gente podia separar a helicover parmígera de helicover parmígera. Então, através desses marcadores, facilmente a gente consegue identificar uma ou outra e você não precisa ficar analisando mais a genitália da helicover parmígera. Então, isso ajudou bastante o nosso trabalho. Nós temos uma linha de trabalho bem pesada em desenvolvimento de biopesticidas. Então, a gente desenvolve técnicas de multiplicação de micro-organismos, fazemos formulações, tecnologias de aplicação, avaliamos o impacto desses biopesticidas no ambiente e também damos suporte para normalização, registro, avaliação e fiscalização de produtos biológicos. Não sei se os senhores estão a par disso, mas existe um centro de patrimônio genético que a gente tem que registrar nossas atividades. Então, a gente ajuda também o parceiro a fazer esse tipo de coisa. E damos vários cursos e treinamentos. Então, várias pessoas hoje me perguntaram sobre isso. Nós damos lá no nosso departamento um curso de controle biológico de pragas todo ano, durante 15 dias. Então, durante esses 15 dias, a gente passa 8 horas por dia com pessoas conversando sobre controle biológico, fazendo com que essas pessoas tenham o primeiro contato com isso. Esse curso é gratuito, vale crédito para as universidades para pós-graduação. Então, a gente recebe alunos e recebe pessoas da iniciativa privada juntos. Fazemos um dia de discussão só sobre registro de produtos também. E, quando a gente tem demanda, a gente pode fazer turmas especiais com assuntos específicos. Então, já que muitas pessoas me perguntaram sobre isso hoje, eu estou aproveitando para falar aqui mais para todo mundo, né? Porque muitas pessoas não sabem. Eu falo, puxa, a Embrapa está lá, a gente às vezes precisa da informação, a gente não tem. Não, não é isso não. A gente está lá, a gente não cobra para fazer esses cursos. Nós estamos à disposição, havendo demandas, gerando essa demanda para a gente. A gente podendo atender, a gente vai atender. E a gente quer realmente poder ter mais contato com todo mundo e poder fazer a coisa avançar. Bom, e no nosso laboratório? A gente tem, então, uma coleção de bactérias de bacilos turingienses. Hoje, a gente tem 2.600 cepas de bacilos turingienses e bacilos esféricos. Não vai dar para ninguém ver o resto da apresentação. Mas a gente testa todo esse material para diversos insetos, diversas pragas. Então, a gente tem lá o Culex, que é o pernilão comum. O Aedes aegypti, que é o vetor da dengue, chikungunya e etc. Febre amarela. A gente fez produtos também que funcionam para o mosquito transmissor da malária. E também para os borrachudos, que eu acho que todo mundo aqui deve conhecer também. Quando vai na beira do rio, é aquele que pica, que dói pra caramba. Bom, na parte agrícola, a gente tem cepas que matam vários tipos de lagartas. Então, aqui a gente tem o adulto da plotela, da traça das crucíferas. Aqui a gente tem a discárcea, aqui a espodóptera. E hoje a gente tem no laboratório uma colônia de espodópteros de perda resistente ao milho BT. Que a gente considera um outro inseto. E também a gente tem material que funciona para essa lagarta. Na parte veterinária, nós trabalhamos com o oftóbio de aperinos. Que é um coleóptero que é praga da cama de frango. Então, não sei se alguém aqui já viu uma cama de frango infestada de cascudinho. Mas quando a gente chega no aviário, parece que o chão mexe. Então, de tanto inseto que tem ali. Então, essa larva dele, ela come tudo que ela vê pela frente. O adulto, ele machuca o pezinho da galinha. Então, faz com que elas tenham infecções. E eles, ainda por cima, são vetores de salmonela. Existem também cepas de bacilos que matam vermes de animais. No caso aqui, tem um hemoncos contortos, que é um verme de ovelha. Então, a gente também tem uma linha de trabalho, uma parceria com um pesquisador da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde a gente também está trabalhando para tentar controlar esse nematóide. Temos uma colaboração aqui com a Embrapa de Campo Grande, para identificar agentes de controle biológico para matar a mosca dos chifres e mosca dos estábulos, que é um problema sério aqui também na região, em vários lugares do Brasil. Conseguimos já isolar uma cepa que mata essas duas moscas. Agora, em parceria com uma outra empresa, vamos começar o desenvolvimento dos produtos para isso. Aqui, só a título de curiosidade, existem cepas de bacilos turingênicos que produzem toxinas que matam células de câncer. É um outro uso, não é essa que você usa para lagarta, não é que usa para mosquito, não é que usa para pesouro. Mas a gente identificou, inclusive, na nossa coleção, essas bactérias, essas toxinas que matam alguns tipos de células cancerígenas. Então, na hora que a gente tiver a oportunidade de trabalhar com uma instituição onde se trabalha com câncer, a gente vai botar isso para frente. Bom, temos algumas que são inibidoras de fungos, que também a gente está desenvolvendo agora produtos. E algumas estirpes que têm potencial para ser promotora de crescimento. Então, qual que é a ideia? Essas que são promotoras de crescimento, elas matam inseto também. Então, a gente está querendo lançar brevemente um produto, brevemente não, porque demora até lançar o produto, mas está na nossa linha de trabalho. Lançar um produto que a gente possa, ao mesmo tempo, promover o crescimento da planta e controlar inseto, nematóide, seja lá o que for. Bom, aqui algumas estirpes que matam fusário, que controlam fusário. É um trabalho que está também em evolução lá no laboratório. E aqui só um panorama de alguns produtos que a gente já desenvolveu junto com empresas privadas e que estão no comércio. Então, a gente tem alguns produtos para lagartas, a gente tem produtos para mosquitos, a maioria para mosquitos. E estamos ainda na linha desenvolvendo outras coisas. Bom, e esse aqui é o último slide que eu queria apresentar. Nós tivemos a oportunidade de, agora, daqui a uns 15 dias, a gente vai estar com um produto novo registrado, que é uma parceria entre a Embrapa e a empresa Strike, cujo diretor está aqui presente. E esse produto é para o controle do Aedes aegypti. Então, é um produto que foi desenvolvido para as condições brasileiras. É um produto que ele aguenta ficar a temperatura ambiente por vários meses. Não precisa ser colocado dentro de geladeira, dentro de câmara fria, nada disso. Ele pode ser usado na água de consumo humano, porque ele tem zero de contaminação. Ali só tem o bacilos turingense jaelense, que é o que mata a larva do mosquito. O nome do produto é Strike Bio BTI. E, como ele está já numa fase final de registro na Anvisa, e vai ter, então, a licença para ser comercializado, a ideia é que a gente faça também uma parceria com o grupo Vasconcelos, para, de repente, a gente estar testando o produto aqui, estar usando aqui, e, de repente, o Gleiciano ser o representante da Strike aqui na região. E, quem sabe, contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque, hoje, mosquito tem por todo lado, essas doenças estão por todo lado. Então, isso é uma coisa bastante importante. Bom, e aí eu queria só terminar a minha apresentação apresentando aí o meu grupo. A gente fala que nós somos uma família, porque a gente não dá conta de fazer tanta coisa sozinha. Nós realmente temos um grupo bastante coeso, bastante junto. A gente faz muita coisa, então, eu queria aproveitar aqui para agradecer a todos eles, como sempre eu tento fazer, e dizer que a gente está de braços abertos para receber quem queira, qualquer informação. Não se esqueçam que a gente trabalha numa empresa pública, numa empresa do governo, e que a gente está aqui para servir as pessoas do nosso país. Então, estamos à disposição. Tem o nosso contato, tem o nosso telefone, e a gente tem o maior prazer. Porque, infelizmente, assim, é tudo uma cadeia. Está lá o pesquisador fazendo o levantamento da biodiversidade, entendendo a bactéria, como é que aquilo funciona, otimizando o produto, mas, infelizmente, a gente não pode estar lá no laboratório e estar aqui no campo vendo como é que a coisa está acontecendo. Então, a gente precisa muito desse feedback. Fizemos um produto, está assim, usou lá no campo, como é que está? Ah, talvez tenha que melhorar, fazer tal coisa, assim, assado. Então, a gente está aberto a esse tipo de sugestão, a esse tipo de crítica, e isso é muito importante para a gente lá. Então, eu gostaria de falar para vocês que qualquer crítica, qualquer sugestão vai ser sempre muito bem-vinda, e também que a gente está à disposição para receber. Quem queira lá no nosso laboratório para visitar, para fazer curso, a gente orienta alunos na UNB também, na pós-graduação. Então, quem quiser fazer mestrado, doutorado lá com a gente, a gente está à disposição. Mais uma vez, queria parabenizar o Gleiciano, agradecer a família, a ele, pela acolhida por esses dias. Adorei a cidade, a gente foi muito bem recebido. Tudo aqui é tudo muito bonito, tudo muito legal. E eu espero ter a oportunidade de voltar aqui para conversar mais vezes com vocês. Muito obrigada. Aplausos